Bom, a gente só perdeu dois regimentos sonomados, então a gente consegue recrutar de boa depois. Vamos pegar a reposição. E agora o sapão é nosso. O sapo é louco, agora é nosso. Depois de quase ter me matado se você não fosse nosso, meu amigo, a gente já tem uma treta muito séria. E aí Port, boa noite, beleza. Melhor esse aqui, o que eu preciso para isso aqui? Santuário de sangue de soteca, eu estou construindo. Melhor esse daqui. Aqui, essa aqui é a auto-sentinela, é Porto, né? Se eu não colocar uma guarda de sangue, vai ficar muito vulnerável. Hum. Doverlord? Quem é esse aí, Doverlord? Eu não lembro. É o lagarto com agarra de gelo? Eu realmente não lembro o nome dos Lizardomen. Liberamos agora o mestre assassino. Dando perfurante mais 8, força de projeto mais 3%, força da arma mais 6%, e chance de sucesso mais 16%. É o lagar de gelo? Só para não esquecer, eu já vou recrutar ele aqui então. Vou deixar ele aqui, pode ser aqui no Monumento da Lua. Então ele vai ter que ser um veterano saúro, né? Deixa eu encaixar melhor. Pode ser esse aqui. Calma aí que esse nome é difícil. ZA-RI-U-ZU-XA-XA. Pronto. E a gente pode colocar o título aqui de baixo. Como é que é o nome da... Não é garra de gelo o nome da arma dele? Não tem um nome especial, velho? Como é que... Alguém lembra o nome da arma dele? Só para eu colocar ali. Tá, então um dos mods que eu ativei agora, que estava atualizando ainda, É o de Building Progression Icons. O que é que esse mod faz, basicamente? Essa construção aqui, se você construir ela no level 1, no level 2, no level 3, o ícone é sempre esse mesmo aqui. O Building Progression Icons, basicamente, o que ele faz é mudar o ícone para cada nível da construção. Então você vê realmente a diferença do level das construções. Não é o mesmo ícone para todos os levels, isso é uma adição, um leve detalhe, que eu acho bem legalzinho para o jogo. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, eu tenho dinheiro para construir o que? Terra Donrider. Eu estou achando que essas aqui são as Amazonas mesmo, viu? Acho que os calangos montados em gelo do mesmo é só para o... Para o terra ruim que ele tem, velho. Enfim. Ah é, o plano agora era ir para cima dos elfos aqui, né? Faro da Vorada, seria interessante. Para tirar... Você vê que a corrupção, o caos caiu todo aqui, depois que a gente bateu na facção, né? A luz do primeiro Aurora, ele clama pelo abraço dos ancestrais, por sua proteção e iluminação. Eu poderia dar essa província para o Mazdamundi, mas... Não vou dar não. É minha. Ah, a gente pegou o sapão seco também na ótima parte, né? Apanhamos pra caramba aqui. E a gente está subindo ali agora para ter colocado as unidades no exército. Antes de eu, provavelmente, ir ali bater no... Lutor Harkon. E esse cara que também vai bater antes que ele ataca a gente. Os homens lagartos não tem estrada, né? Para aumentar o movimento deles. Ah, esse daqui, o Poço das Visões. Seria bom fazer um desse, velho, em cada província. Tá, aqui eu consegui construir. Quanto que ele é? 3.800. Se eu tirar a guarnição que eu mandei construir lá em cima agora... Quer dizer, eu marco... 3.300. Huh. Por que seria estradas numa floresta? Estradas é só a construção que eu falo. Ela é a construção que dá a movimentação no campo de batalha. Oh, no mapa da campanha. Isso que eu quero dizer com estradas. Não que é literalmente uma estrada. Eu preciso de mais 300 aí. Alguém pode fornecer? Obrigado. Agora aqui a gente pode pegar aqui o Poço das Visões. Os Islãs se banham ou contemplam águas sagradas. Às vezes por décadas a fio, até alcançarem o esclarecimento. Vai desbloquear tecnologias. Aumenta em 15% o movimento da província. Taxa de pesquisa mais 5%. Chante de sucesso das ações de herói mais 10%. De heróis inimigos menos 10%. E chance de sucesso de emboscada mais 10%. Aí fica mais rápido de andar nessas regiões aqui. Agora tem que fazer outra aqui depois. Basicamente é isso que eu queria fazer. Até chegar o teto eco ali. Terminando de construir a Constante dos Calangos. E o Sapão Seco está indo lá para o exército do Calanguinho. Domingão do Sapão? É tipo isso. Inclusive boa tarde, Mago e João. Acabei de ver que eu esqueci de abrir o programa de notificações da live. Para variar, eu sempre esqueço. Malekith está indo extremamente bolada para cima do Vortex. É um mod que saiu também essa semana. Que eu até mandei no Discord. Para quem não viu. Que eu especulei que seria lançado quando eu estava jogando a DLC. Irmãs do Crepúsculo sem montaria. Faz todo sentido elas começarem sem montaria. Não precisa ter montaria voadora o tempo inteiro. Mas enfim. Só faltou as animações cronizadas. Habilidades ancestrais. Seus Calangos descobriram técnicas de construção perdidas. Enquanto estudavam placas antigas e sem descobertas. Poderão erguer rapidamente pirâmides de saltos e segurados grandiosos. A cidade do Templo da Lúcia não vem em tais estruturas aéreas. Geralmente é muito demorado construir esses edifícios. Mas você fará uso dessas novas técnicas? Farei. Para que tirar o passarinho? Ué, porque elas são legais desmontadas também. Qual é a dessa província morta do vórtice? Hã? Aqui em cima? Não é morta. É terra devastada. Na Garif. Aspecta Zuma. Você ainda não tem a guarnição, né? Eu achei que a gente não ia precisar. Falta um turno para terminar de conseguir a parada ali. Cadê o sapão seco? Realmente parece ser Amazonas. Serpent Monument. Altar da Serpente. Eu tenho isso aí? Segurarte, Câmara, Comunidade dos Armeiros. Eu acho que não tem isso aí não. Ah, não tem não. Precisa ter ganho. Bom, aqui, embora o dinheiro que você está me dando é muito bom, eu preciso colocar uma guarnição aí para proteger minhas joias. Senão a gente vai ter um problema muito sério depois. Agora essa facção meteu o Loki atacar a gente. Próximo turno, recrutar os Kalang e torcer para o bônus pegar para o Tetoeco, como eu falei. Os Kalang com o Kroxigur, que é a Pia Top. Nossa, eu não tinha encontrado a Nagarond ainda. Eu literalmente vi a facção dele chegando ali. Hum... Caveirinha de 20 mil. Tentador. Aliança militar, eu dispenso. Obrigado. Você fez aliança com o Teclas? Ah, terra ruim. O cara fez aliança com o Teclas, mano. Como assim, velho? Se eu pudesse colocar o passarinho, o drag desmontado, estaria interessante. Nem precisa, velho. Falar para você que eu preferiria elas muito mais sem montaria nenhuma, com animações sincronizadas delas atirando juntas, do que elas com montaria. Mas aí é mais difícil fazer o outro negócio, né? Mais fácil colocar elas em uma montaria e falar assim, olha que bonitinhas que elas são. Ah, aqui eu posso colocar o Poço das Visões também agora. Coitado que também é barato. Você vem pra cá. Ah, fica tipo aqui, o massa conseguir. Porque aí você vai conseguir recrutar ainda e a gente pode ir para o outro lado lá depois. Então agora liberamos aqui os... Bandos de Calangos com Crocs e Gores. Eu acho que eles devem contar como unidade de Calango, normal. Para... Para o bônus aqui do Teto Echo. Então vamos testar. Ah, esses dois aqui pode tirar. Chama dois desse. Por que que eu não posso construir isso aqui, né? Tirando esse aqui. Porque é que eu vou precisar de... Mais três slots? Três slots. Preciso do negócio aqui. Três slots é o que eu tenho. Basicamente, eu vou ter que fazer recrutamento de sal em outro lugar. As unidades de enorme já foram restauradas? Eu acho que... Não. Falta sete turnos. As de Calangos que eu estava usando. Faz pouco tempo que a gente fez a batalha do sapão, então... A situação está triste. Vamos fazer o porto aqui. O que é que está dando... Se bem que essa região do Kitsuma dá mais, né? Aumento o porto aqui. Pode mudar essa aqui também. Beleza. O Mazdamundi está fazendo o cruzeiro dele ali, velho. Ele realmente está nem aí, mano. Mazdamundi não dá a mínima. Mais um full stack do Malekio chegando no vórtice. Tira nó que provavelmente vai ser meu próximo alvo aqui. Porque eles estão em guerra com o Mazdamundi e eles têm ouro aqui. E a região não é muito ruim de a gente pegar. Itza finalmente está ficando mais... Amiguinha dos lagartos, né? Mas... É... Amiguinha dos lagartos, né? Ao invés de declarar guerra em todo mundo. Fez paz lá com os lagartos da floresta, das gêneras abençoadas. Amiguinha dos lagartos da floresta, das gêneras abençoadas. Tá, pode vir em marcha mesmo. Na real, se você... Agora já foi. Vem pra cá. Então, só pra relembrar, ele dá 10% de resistência física pro escalango, né? Que é esse atributo aqui. Então, vamos ver se tem que dar mesmo essa resistência pra essa outra unidade também. E aí, a gente vai saber se funcionou. Ah... Foi só isso que eu vi que eu tenho, né? 10% de resistência física. Perfeito. É isso mesmo que eu queria. Se funcionou, então maravilha. Ah... Calanques camaleões. A gente pode pegar também pra colocar no exército. Nael, tira dois desse. Pega mais dois desse aqui. Aí, a gente substitui mais dois escalangos desse. Fica seis ao todo. Pronto, os camaleões eu substituo pra esses caras aqui. Porque os camaleões são mais fortes. Pode melhorar a teia aí, eu acho. Demora pra caramba pra construir isso mesmo. Ou na real, não. Construir a pousa das visões que eu falei que ia colocar. A gente ganha mais movimento de campanha. E agora, a gente só depois, eu coloco aqui no próximo turno. Por enquanto, só passeando aí com os exércitos. Porque a luz tem que é difícil de caminhar, mano. Assim, só partes mesmo. Letra e um pouquinho. Você vai prosa aqui no próximo turno. Eu vou até encontrar meu Deus. Segundo. E mais? E aí? E aí? É! É! Oxe, uma lagurta aqui, velho Wtf, tá perdido? Seqüência da exploração Os recursos naturais do mundo são o presente dos ancestrais para toda a raça Custo de construção, menos 25% para construções produtoras de recurso E tempo de construção, menos 1 para elas Bonete de tratamento, Lord Quacks Esse exército participou de um treino rigoroso, focado em combate nas linhas de frente Obteve ótimos resultados Todas as unidades melhoraram o ataque corpo a corpo Aí era isso Vem pra cá O arnissãozinho aqui Vamos passar ali as unidades Vou colocar 4 camaleão, mas como eu já estou com bastante salamanda Não precisa de tanto camaleão Eu passo vocês pra cá, vocês pra cá Vocês pra cá E é isso Agora o exército do Tattoo Eco está mais decente Depois eu vou tirar um desse aqui para colocar o regimento enomado Aí depois eu tiro um desse para colocar o regimento enomado dos laminadões que eu perdi E vai sobrar um espaço que eu não sei o que eu vou colocar Mas eu vou ver depois Para que esse cara não se mexe que eu vou atacar ele no próximo turno Pesquisa, placa da ordem Carnossauro Para o exército de calango Eu iria mais num Bastiodonte, eu acho Ou mais uma Salamandrancia Já que o exército dele é focado em Salamandran Os bônus Eu sei que a renda explodiu aqui Que é esse calango aqui com o Kroxigur Ele é um pouquinho mais caro do que o calango normal É o dobro da manutenção Tudo bem que é só tipo uns 5, 6 Kroxigur ali Mas aumenta um pouquinho Os caras não desistem de fazer a Kroxigur comigo Mas está em guerra com o meu sapão Então eu não vou aceitar não Depois de muito passeio Finalmente estamos com o exército no esquema Agora é só ele para Tiranoca depois Que eu bater nessa facção de horda ali Ou aquele Pterodactyl Gigante Ah, um Quartil Pode crer, um Quartil Vou colocar ele Os índices de magia Vou colocar ele mesmo Só que ele só libera o nível 5 Da construção ali da cidade Então Vai demorar um pouquinho para pegar ele O cara parou o barquinho do lado do Vortex Do Margin Excelente ideia Ok, vamos acabar com esses saques aí Que eu já cansei Ok, vamos acabar com esses saques aí Ok, vamos acabar com esses saques aí Que eu já cansei Sapão seco Chegou no exército do cara aí Opa Sapão entregou no exército Tirou aqui o negócio Coloca reagrupar É preciso capacidade de liderança E perseverança no Tais Para reagrupar tropas E levá-la de volta à batalha Que a gente vai pegar depois o bônus Para as salamangas Você Meu calango assassino Pode colocar a imortalidade Quem quer viver para sempre? Por aquilo que pareça A maioria das pessoas não tem interesse Esse exército aqui Esse exército aqui Eu posso fazer um mix de sauros Calangos Na infantaria Mas eu preciso achar um espacinho Para conseguir um negócio de sauros Eu não queria abrir mão de construção de renda Se fosse possível Que essa é a probabilidade Que está me dando bastante dinheiro Acho que é que me dá mais dinheiro Exatamente Vamos melhorar essa daqui Para a gente colocar a estrada depois Que falta Pode melhorar o porto aqui Agora eu deveria ir aqui Para despertar Chutar o O Dr. Harpo daqui E os Caras da Arábia também A região é adequada A gente poderia pegar mais dois portos Ali para Nos dar dinheiro Então esse é um outro exército Do Lord Quacks Aí ele vai lá ajudar No Vortex Contra Os Elfos Mais uma viagem Mas pelo menos agora A gente tem estrada na província E a gente consegue andar mais longe Deveria ter o Troglodont O Troglodont Realmente Cara O Troglodont é bem legal Todo mundo estava achando Que ele ia vir junto com o Gorok Quando lançasse Porque o Gorok Acho que monta Um Troglodont E o Malakief Pegou a cidade que eu queria O maldito Tem que pegar dele Eu queria um T-Rex com laser Hum Meio difícil O T-Rex não fica parado Não tem mira A parada O Bastiodont Fica comportadinho Parado Enquanto o laser atira Cali-me Cali-me Ok Eu queria um Mamute Com lança-chamas Para os anões Do Norte O Troglodont O Troglodont O Troglodont Ia ser show Alto sentinela Dá para a gente colocar a muralha Pode ser Pode ser Aproveita que Se bem que Eu melhoro até a geomática Eu estou melhorando ali em cima Já né Ah não Não estava não Estou bugado Ah Então ao invés de conseguir Isso aqui Faz a muralha Mais importante Troca de lugar Com esse cara aqui O que eu poderia tirar Para colocar meus Saurios Sei lá Eu estou com missão aqui Inclusive Para liberar Saurio Devastar ou pilhar Dois povoados Três de turno Não vai dar Tudo bem que Eu quero pilhar Os dois da costa Mas até eu chegar lá Acho que Já passou o tempo Eu deveria ir pelo mar Pelo mar Chego lá mais rápido Eu acho Menos coisa Para se preocupar E ainda tem caveira De 20 mil Para pegar né É Eu vou pelo mar Vai ser muito maior Para chegar lá Mesmo com as estradas O lustre é Muito Muito rolê Ficar andando aqui Mesmo para os lagartos Que Deveriam conseguir andar melhor Aqui Já que eles conhecem A região Precisa melhorar a construção De ordem Para liberar a tecnologia Tem uns bons De economia forte Sim Assim que terminar De pesquisar Aquele trígit Que eu estou pesquisando Agora Já vai ter terminado De construir a parada Não teve RPG Pois é Também me passaram a perna Estou na mesma Com vocês O povo fala Que vai jogar Que vai jogar E chega no dia E fala Vai ter mesmo Mas ninguém responde Ele quebrou a lença Com o Tegra Ele acho que virou a lença militar Na verdade Beleza E você Até o Tegra Vem se meter Aqui Ninguém chamou ele Mas ele sempre vem se meter Na briga A lença de defesa é top Joga no dia Que eles falam Que vai jogar Ué Era hoje Entendi Sapão Pode colocar a libertação De Itz Aqui O grandioso senhor Cruque gera um pequeno sol Que ao explodir causa uma devastação abjeta E um tanto divertida Deveras divertida Porque não afeta tropas aliadas E tal Agora terminou de construir a estrada Então a gente pode ir um pouquinho mais longe Agora Como ainda falta dois turnos Não vai dar tempo de eu pegar os carinhas Antes que eu chegar lá Por que que eu vou ter construído o Sauros aqui também Por causa da Que eu não estou com o modo de level 4 ativado Já que ele não atualizou ainda Então faz aqui mesmo Depois eu vejo onde eu construo os outros negócios que eu preciso Inclusive Inclusive Cinco turnos Para o crescimento aqui Que eu Preciso Espero liberar o Sauros Mas isso é melhor Bom Mas os calangas a gente podia trocar aqui Pela versão de Croc Segura É muito melhor Eles não dizem que vão jogar Jogue nesse dia E não no mercado Ok É realmente confuso Essa lógica aí Mas ok Vamos jogar Vamos Que dia Tal Não Vamos jogar agora Ok Ok Mas ok Scorpia Tem até um Scorpion ajudando ali O Malekyfe O cara destruiu o Tiranok Não tem tempo de eu chegar no Vortex Vou ter que brigar com os Elfos Negros E ele declarou guerra no Tyrion Agora Se o Thor e o Viresse no Meteor Louco Acho que ele já estava no Meteor Louco Atacando o Tyrion Ahn Não Tinha que chutar esses Elfos aqui da lustra também Precisa fazer um exército pra isso E o Tyrion Placa da Ordem Pesquisa os seguintes itens Para avançar ainda mais no Grande Plano dos Homens Lagartos A chance de sucesso dos ações do herói inimigo Menos 3% O Horticultor Carnivor A primeira linha de defesa da lustra é a própria floresta Possibilita ataques de veneno Tempo de exercício a cerco mais 2 Bom Vamos pegar a caveirinha aqui top agora Para finalmente fazer uma batalha Porque a gente está tanto tempo passeando aqui Que Batalha que é bom não vir A Encerra Pirata Oculta São alguns dos lugares mais sorrateiros do mundo Onde as riquezas dos mandoleiros encontram a refúgio secreto e proteção feroz Parece que hoje é o dia de sorte Pois seu atalha é do cesto da gávea A vez que encontrou uma pequena caverna insular Onde é um navio negro atacado O navio pertence a uma infame frota de piratas vampiros E a marinheiros zumbis carregando baú de tesouro para dentro da embarcação Neste exato momento É uma oportunidade de obter uma bolada Mas não espere que esses cães do mar desvivos abram mão de tamanha riqueza Quero ver não abrir mão meu querido Vamos lá Beleza Meus calanguinhos de vanguarda Vamos ficar aqui no meio Agora meu camaleão assassino tem mais amiguinhos para assassinar com ele Aí vocês ficam aqui Salamandras Siga todo mundo junto aqui também Vocês aqui Teto eco aqui Então só para mostrar para quem nunca tinha visto o monstro dessa unidade Caso alguém não tenha visto né Os calanguinhos eles são meio amiguinhos dos crocs figuras pra caralho Então normalmente é comum você encontrar eles sempre lutando juntos Então a unidade dos calangos aqui Tem uma adição de 3 crocs figuras atrás de cada fileira aqui de calangos Que também lutam obviamente Então é bem legalzinho Vamos lá Ué, cadê os caras? Uxi É, foi lá longe Tão bonitinho meu salamandreus, os coloridos Esse aqui ficou louco hein Esse aqui é do regime interromada Olá, os gigs Olá, os gigs Toma tudo Vamos levar a Tanspudgui, tem bastante gente forte ali hein Vamos ver o que faremos Se possível minhas salamandres foquem nos leviatãs Você pode tirar aqui Você pode tirar aqui Ah, eu sei . Aí, a gente vai pegar a coronada deles Não, 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 não! Como os calangos são frágeis, eu espero que o seguro fale, e aí amigão, chá comigo, deixa que eu te proteja Não põe pra caramba Nossa, essa arma não é sempre, é muito com a guarda de arma de arma de arma Sai fora aqui também Vamos pegar a artilharia deles ali Vamos daqui com esse Leviathan, que o povo está doido Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Finalmente morreu quem é que estava lutando aí Mas falta o Leviathan cair aqui, Chatea Newdall Azoi Demorou, mas foi Esse exército que é o mais forte que pode vir nesses encontros dos piratas vampiros Eu tenho bastante Leviathan em guardas profundezas, é o mais forte dos encontros Vamos lá Tá, vamos colocar... Reposição Aí Exime Almirante Stronfels pode até tentar nos jogar naquelas rochas, mas ele falhará Conquistou vitórias em várias batalhas navais Leidando-se mais oito a lutar no mar Enseada pirata oculta Enseada pirata servia de propósito para enormes porções de tesouros e itens roubados dos quatro cantos do mundo Mas chegar até lá não era fácil Quando o Almirante vampiro ao leme do navio negro viu você chegar Não pensou duas vezes, convocou uma horda de tripulantes e criaturas sombrias para a batalha Após derrotar os flibusteiros mortos-vivos, você saqueou o navio e a caverna oculta O resultado? Uma gorda porção de espólios Brabo Espada do signo dourada Essa espada dourada conselha o usuário é um pressentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter Tá, deixa eu colocar o ponto aqui pro carinha Pode colocar isso aqui agora, ataque de veneno Tá, o que que eu vou fazer com esses 20 mil agora? Eu vou... Melhorar essa aqui Aproveitar que a gente tá ainda com o bônus aqui de construção mais barata, né? Level 4 ali Tlan que só vai pro level 4 Espero que a zooma não dá ainda Esse aqui pode ir pro level 3 Pode melhorar esse aqui pra liberar a tecnologia depois Esperar liberar os sauros melhores Porque esse aqui não tem escudo É, se eu ir pra lá agora com as coisas machucadas pode ser mais difícil do que eu gostaria dessa batalha Então vou ser obrigado a fazer uma reposição de leves aqui Mas valeu a pena porque eu ia ganhar dinheiro lá pilhando os caras, né? Mas... Ganhamos 20 mil aí pilhando... É, pilhando esse encontro aí Não é a cidade que eu queria atacar, mas... valeu Eu acho que vou juntar esses 12 mil ali agora Porque tá chegando o crescimento pra pegar esse aqui é 4 mil a construção Por enquanto não tem nada que eu quero construir também Tem que esperar as coisas melhorarem aqui Nossa, ritual? Qual ritual que tem aqui? Rito de Sotek Rito da Glória Permitiva é muito bom, mas não tô precisando de dinossauros Ahn... Sérgio Jotislã eu já fiz, eu não vou gastar dinheiro aqui Não preciso fazer nada agora não Hum... tem aqui em cima na Skeg, ó, pra melhorar E aí a gente vai ter o dinheiro ainda Pode conseguir esse aqui também, do Ziggurat da Aurora Que eu ainda vou ter o dinheiro mesmo que... Que chegue o crescimento Até chegar também falta 4 turnos, dá pra pegar 8 mil se eu não gastar nada Mano, mas a Amundis tá realmente insano, velho O cara não tá montando exército pra ele, ele só quer ficar passeando Nossa, olha a força de Negaronge comparado com a nossa Eu sou tipo um tequinho amarelo na barra vermelha de força Eita, pulando os mares, é eu também, velho Tô aqui no meu momento piratas do caribe, velho Iiiiiiii... destruíram o Faxão que vai atacar Quem será que foi? O Harkon? Faz da mão de seu cruzeiro pelas ancestrais, é bem isso? Astrônomo Ele vascula os céus, pois o retorno dos ancestrais se aproxima a cada dia Construtor construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados Ele sempre é presente nas regiões, acompanhando também das construções Custo reduzido em 3% das construções e renda aumentada em 3% das construções Você pode colocar a patrulha em marcha O resto acho que a gente consegue recuperar no mar aqui O Teclas atacou aqui Tá, eu realmente tenho planos de tirar o Teclas da Lustre O problema é que tem lagarto que é aliado ao Teclas E essa que é a pior parte O Gorok é uma pessoa muito difícil de lidar Meu amigo Como é difícil lidar com você, Gorok É, eu tenho a ruim aliado do Teclas Te golou demais O Malekith tem 30 cidades O Malekith tem 30 cidades Porra Nossa, velho O cara tá muito sinistro Lagarto do Caribe, exatamente Somos nós Ele confederou todo mundo, velho Amoraf, Clarkaronde Amoraf, Clarkaronde Amoraf, tá tudo com ele Como é que eu não tô cobrando tributo aqui em cima, velho Olha eu perdendo dinheiro E agora, vai atacar o Teclas e arriscar a ira do TA ruim aqui pra cima da gente Porque ele não vai querer quebrar a parada Olha, encerrar a aliança militar com ordens do mestre feitiço Eu adoro ordens do mestre feitiço Te golou, te golou Oh, eu só queria expulsar o Teclas daqui Mas tudo bem, né? Não dá pra tolerar os caras aí Dá pra recrutar a gente armada aqui? Ah, não dá A gente tem recrutado ali quando eu voltei, mano Putz, eu vacilei Ah, já foi Tocar o outro igual é o ferro então, né? Ele tem cidades embaixo de mim ali Na província das joias Entra em guerra com geral logo É tranquilo Quer que eu entreguer com malha aqui, com malha da mundo E todo mundo de uma vez só Tá fácil, né? Oh, com certeza Mel que chupeta Pra quem não joga, deve ser realmente Mel que chupeta Declada a guerra em todo mundo aí, Zang Foda-se Mas aqui tu já pegou o Vortz, ele tá pegando Deixa eu ver a costa ali Reconquista do mundo perdido Os nobres, magos, sessorotos e slãm Elaboraram um ritual considerar imunidade para todos os calangos Quanto às terríveis pestes que assolam os territórios tomados pelos servos do grande rato Tifrudo Contudo, ainda será necessário protegê-los contra outras ameaças das cidades templas abandonadas Essa seria uma boa forma de recuperar território Ou você precisará enviar tropas para defender os calangos Eu não vou tomar desgaste Então, tranquilo Flutuar no mar Se você mantém o almoço na barriga enquanto todo mundo está agorfando A marinha é o seu lugar Passou vários turnos do mar Alcança o movimento mais 5% Espero que o mar esteja tranquilo para navegação hoje Porque o rolé é grande Olá, Teclas Tá com um dragão lunar, né? O cara tá brabo Ou você faz alguma horda, ataca o Teclas Depois ele pede para ele te convidar para a guerra contra ele Mas para fazer uma horda atacar o Teclas Eu tenho que estar em guerra com ele Não tem como você convidar para alguém entrar em guerra Sem você estar em guerra com essa facção Tá, mais um turno também de construir um negócio dos sauros ali Eu só queria fazer amizade com o Itz Antes de eu quebrar os laços com essa facção de elfos aqui Porque eles adoram essa facção Eu vou acabar brigando com o Gorok Foda-se Cortemos os laços imediatamente O Gorok é meu de ar, ele já me odeia Que se foda-se Tá, mais dois turnos para melhorar ali Eu queria pegar muito o Colonial Fica do Teclas para ganhar dinheiro Não, o Gorok tá foda O cara é muito indeciso Ah, a gente é inimigo Não, agora eu sou amigo Não, a gente é inimigo Agora eu sou amigo Eita Não sei não, hein Tô sentindo que eu devo voltar com o Teto Eco ali Três exércitos do Teclas se aproximando pelo mar Mas a multa continua trabalhando Pesados do Caribe dele ali Irmãs do Crepúsculo estão vivas? Excelente pergunta Com o Malekith tendo 30 cidades Eu acho difícil Mas vamos ver Acho que já passou elas na real Ou é depois da Bretonha Acho que depois da Bretonha É, não As morreram A Dryka tá viva O Durto e o Orion Mas as irmãs já foram de base Servo de Quetzil Foi aprovado o novo decreto Que louva A sempre vigilante guarda do templo Sempre vigilante guarda do templo Os guardas executam Manobras ostensivas Com suas alabares Nas praças centrais Da cidade do templo Manifestando orgulho Por essa focação E revigorando a população Como nunca antes O custo de recrutamento Da guarda do templo Diminuiu E a ordem pública aumentou Em toda facção Agora eu não sei Se eu volto Tem dois exércitos Levemente sinistros Se aproximando aqui Tenho medo Do que pode acontecer A minha pessoa Aqui ainda é pirâmide flutuante Vamos pegar aqui agora Mais dois de vocês Croc Segura Sagrado Liberou agora também Próximo turno Eu vou precisar de Seis mil e duzentos Então eu não posso Gastar muito Sei lá velho Não pode pegar mais um desses Se bem que eu Provavelmente eu pego A ordem do templo Pra não pegar o level 4 Ali Eu já poderia Inclusive deixar o level 4 Mas aí eu teria que tirar O recrutamento que eu fiz Pra ter o dinheiro Dá pra pegar Um croc segur E aqui velho Vou despertar Não tô vendo exército Mas a guardação Tá com 20 A corrupção Tá ok Então a gente Não vai tomar Atenção Se a gente chegar lá Eu vou arriscar Eu vou arriscar Mano Vamos lá Nossa tem mais um Stack aqui Do Teclas Acho que eu deveria Deixar o sapão No outro exército Enquanto eu tô aí Sem Aqui naquele ali Eu tenho tropas Só se eu montar Um exército Bem barato Pra esse aqui Mas por enquanto Eu não vou poder Recrutar nesse turno Precisamente Deixar a cidade Level 5 Ali depois Enfim Vamos passar o turno Essa facção Dos elfos Aqui debaixo Vai odiar a gente Bem rápido Eu acho Ele continua gostando Bastante da gente Agora o que a gente Vai ter que brigar Sinto muito De dizer isso Você não tá De aliança Com nenhum lagarto E eu tô de aliança De defesa Com todos Se o Tecla Meteor De tacar a gente Eu espero Que os nossos Aliados de defesa Respondam ao chamado As aventuras Do Pirata Mas da Mundo A gente avança Porque pelo amor Né Nagarum De Vireze Declarar a guerra Agora é briga De peixe grande Que Vireze Estava cheio De cidade Também E ontem né Pra galera Dos filmes Três de terror Aí Tava Antes de dormir Fui ver um filme Na plataforma vermelha E eu achei um lá Chamado Campo do Medo Me chamou atenção Falei Eu vou achar esse aqui Campo do Medo Madrugada Meu amigo Sério Assista esse filme Se alguém Entender esse filme Eu ia adorar Que alguém me explicasse Porque olha Eu ia assistir Fiquei tipo Mano Ou eu tô com muito sono O que eu não tava Ou eu não entendi nada E aí no final Eu vi que era baseado Numa história Do Stephen King Aí eu falei Ok Agora faz sentido Que o Stephen King É meio doido Se aquele cara Da Fugenis Vai fazer o Espúrido Eu acho que ele não Sai da floresta Sangue frio novo Os sinais estão claros A guerra eterna Mais uma vez Gui na favor de Lustga Aqueles que buscam Desfazer o progresso Do grande plano Ganham força e proeminência É preciso anular Os planos dele Você prefere encher O seu exército de guerreiros Ou convocar um herói saúrio Ou calango Para dizimar os inimigos Friamente a qualquer preço Gerar guerreiros saúrios Gerar um novo herói Gerar um novo herói Ai brincou Vai aparecer a Amazona Eu não quero a Amazona Pô achei que ia vir Um veterano marcado de saúrio Vou colocar no outro cara Enfim Vamos gastar o dinheiro aqui Level 5 a cidade A corrupção ainda Continua baixa Graças a A trapaça de maculada Que o Teclas tem Então seguimos Eles nem vão ver A gente chegando Tá com duas estrelas Eu nem vi a quantidade de estrelas Mas só fui assistir o filme Deve ser ótimo mesmo Pela avaliação aí Marcelo assista Se vocês entenderem o filme Parabéns A pilhagem ainda Imagino que seja Muito boa aqui Pelo menos estava 20 mil A primeira vez que a gente olhou Provavelmente pilho E ocupe Pra ficar ali Fazendo dinheiro Naquela província Quem vocês acham Que vai meter o louco primeiro O Teclas O Gorok Ou o elfo Que a gente está preparando O terreno Pra declarar a guerra Quem mete o louco primeiro Ele ataca a gente Teclas Eu também acho que ele vem Porque ele está vindo Com quatro exércitos Pra cima da gente Ihhh Fomos convocados Pra uma briga de peixe grande Aqui meus amigos Fomos convocados Pra uma briga de peixe grande Vamos lá Agora está valendo Acho que eu vou ter que mudar O caminho da minha missão Pelo visto Ah o cara está em choque Já está correndo lá Com o Skag A gente tem uma guarnição Mas eu vou levar Mais gente lá Pra ajudar a defender Porque ele provavelmente Vai querer focar Atacar lá Não aqui embaixo A gente tem um lugar A gente tem um lugar Nos dois lugares ali Só acho que eu só vou levar O Kalango Com o sapão Seco Aqui em Skag Que aí o que o Malekith trazer A gente explode O Malekith está com o Nagarond O dia inteiro É a maior potência Do universo Warhammer E é um saco De eu ter que atacar lá Porque a região É inadequada Sequência da adivinhação Com esse verso Os agentes ancestrais São guiados remotamente O que aumenta A chance de sucesso Imensamente O Sr. Crook se move Ué mas só tem um Sr. Crook Bom, se a gente é pelo mar Pode ser que dê ruim Olha o seguinte Até onde é a nossa região Até aqui só Recruta aqui uns Calango De De Croxigur Os dois Esse aqui E você vai lá ajudar A defender O norte Você não está em guerra Com teclas Mas vamos tentar Acabar com essa guerra Com o Luthor Harkon Logo Para a gente poder ir lá E resolver a treta O que me deixa Muito desgaste aqui Acampar Que eles não tem saquear Próximo turno a gente alcança Sei lá o que vem aí Mas a guarnição deles Está sinistra Será realmente um desafio Para o nosso pobre Teto Echo Você pode ficar no meu nome da Lua Aqui Porque os povoados costeiros Não são os que estão mais ameaçados Estou pensando em levar o Lorde Quex Lá também É que se o exército está full Não vai fazer nada Faz o seguinte Deixa quieto isso aqui Só sobe lá O sapão Você Vamos recrutar Vou precisar liberar Uma comunidade de desarmeiros Para recrutar guarda do templo Não é que eu consiga manter Guarda do templo No momento mesmo Então Pega dois sauros desse Pega dois sauros desse Enquanto você sobe Para você chegar rápido lá Nem deve ganhar 30k por turno Mal aqui Com certeza Contrapassa 30 cidades Dinheiro não falta Se eu clicar nele aqui E a condição financeira dele Não estiver fortíssima Está errado Olha lá Ahn Não seja feito O Zang, bateu uma vontade Com a minha pipoca Vai ter filme hoje? Hum, não sei Tem alguma recomendação Boa aí pra gente? Isso aí é louco É muito exército É muita cidade É muito exército Opa, eles vieram Aproximando a gente Cara, eles ficaram Até recrutando Guardas profundezas Como se fosse nada Aparentemente Vamos lá O foda é que eu vou Machucar meu exército aqui E não tenho que bater Na guarda de sã sinistra Não sei se a gente sobrevive Tem um reforço Aproximando ali Eles provavelmente Vão ficar esperando lá Atrás Aproximando ali Tem um reforço Arrg Clio 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 É Diz Vocês é melhor esperar Explodir o cadáver inchado Eu não sei onde esta no momento Io agora Tem que ficar de novo Especialmente rato Parabéns Bó Achei! 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 Beleza! Fiz ele explodir no meu herói! Salve meus calanguinhos! Achei! 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 Eu vou apelar essa galera aqui. Vocês, vamos lá pra frente. Eu vou apelar essa galera. 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 Eu vou apelar essa galera.